Fala aí pessoal, beleza? Tranquilidade? Seja bem-vindo aí ao nosso canal aí Thiago, Vlogs Estrada aí galera Nós estamos saindo aqui ó de Brasília, indo embora, não deu pra fazer o passeio galera, foi muito rápido o carregamento, o descarregamento Mas fica pra próxima aí, se estiver mais tranquilo a gente ir dar um passeio aí pro Brasília, faz um vídeo da hora aí pra vocês aí, tá bom? É, tamo aqui saindo aqui, da janela se pega a rotundia ali, e bora que bora aí, vou mostrar aqui pra vocês a saída de Brasília aqui Aí galera, saindo aqui, isso aqui é uma avenida, que dá lá no centro de Brasília lá galera, dá lá no centrom de Brasília aí ó Vão vendendo bandeira, é pra definição né, vou escolher qual o pior, o menos pior né Vamos dizer assim né, menos pior que vai roubar a menos pra nós, de nós né, vai roubar pra nós não, de nós Repetivo, aqui saindo aqui, isso aqui galera, essa avenida aqui geralmente, no horário de pico ela é travada galera, travada Agora tá sossegadinha, duas, duas e meia da tarde, ela tá sossegadinha, tá tranquila, graças a Deus Dá pra gente, se rolar legal aqui Temos uma confirmação de viagem a certe aí, pra tirar o vazio amanhã ainda, então tentar dar uma acelerada aí, uma esticada um pouquinho a mais aí, pra chegar amanhã lá em Santos, pra gente poder carregar o outro container Tem duas viagens pra nós confirmar, uma pra Canoas, Rio Grande do Sul, e tem uma ali pra Fortaleza de Minas Então vamos ver qual dessas viagens aí nós vamos, vamos tá pegando aí pra poder acelerar o carrão Positivo? Daqui a pouco eu faço um videozinho aí pra vocês aí, mas, beleza? Vamos dar uma atenção aqui na pista aqui, tá bom? Ó galera, hoje eu percebi que esse reloginho aqui, ó, da temperatura quebrou, cara Hoje não, né? Ontem, já tava desconfiando Como tava frio ontem à noite De dia tava um calor, ele tava até funcionando Mas à noite, quando eu já suspeitei, tava chovendo, chegamos aqui, tava uma chuva aqui Tudo que nem pareça, galera, tava um sol pra chegar aqui Quando chegou aqui, uma chuva, ó, uma chuva que Deus deu Deus mandou pra nós, olha, pra aliviar o calor, galera E eu percebi que o reloginho não mexia Ele baixou a temperatura e não subiu mais, ó Saindo agora aqui, ó, o tempo meio mormaço, não levantou mais Vamos tentar arrumar esses detalhes aí Vamos ver se a gente consegue aí, tá bom? Bora que bora aí Se a gente ir ali na loja de acessórios comprar é coisa pouca Mas compra, monta e vamos simbora É galera, aqui ó, não achei não Uma loja ali pra comprar o reloginho da temperatura Ou seja, sem esses dois reloginhos, que é o da pressão do óleo E esse aqui que é o da temperatura Esse daqui, sem esses dois, você não trabalha O óleo tá funcionando, olha lá, 4 Eu tô subindo aqui, então ele baixa um pouquinho, ele fica 4 Mas certo mesmo é 4,5 ali o meu O meu, né, é 4,5 Eu já rodei mais de 100km, já deve tá finado o óleo É normal Mas da temperatura, galera É ruim demais trabalhar sem esse reloginho Parece que você tá trabalhando nas escuras, cara Porque qualquer coisinha que der Uma mangueira furada, alguma coisa Uma pedra furada, um radiador Eu perco meu motor por causa de 100 reais Entendeu? É complicado, galera, trabalhar nas escuras Mas... Bora que bora, vai dar tudo certo ali Vamos ver se a gente acha ali na próxima cidade Aí, galera Consegui comprar Positivo Esse daí é um É um item primordial aí Só que eu parei ali na beira da pista Não deu pra colocar Nós estamos procurando um posto Certinho, mas calma A gente... A gente estala ele, né Fica bonitinho, né Menos risco Porque vai ter que aplicar fogo na beira da pista É perigoso pra caramba, né E já confiei a água Já confiei tudo Tá tudo certo e tudo ok Dá pra chegar até o próximo posto Já passamos ali pro catalão ali Compramos o catalão não Compramos em cristalina ali, tá bom? Cristalina O valor eu paguei 250 reais 250 reais Nas antigas aí eu cheguei a pagar 170 reais Aumentou pra caramba isso daí Nessa de um ano aí aumentou quase 100 reais A única coisa que não aumenta mesmo Pelo que a gente tá vendo aí é o frete, né É o frete que não aumenta Não tem jeito Mas... Essa é a nossa luta, né Bora que bora Nós estamos indo no sentido A... Catalão E creio que amanhã até a tarde Nós estamos chegando lá Aí quando eu chegar ali no posto ali Eu faço um vídeo instalando O instrumento ali Tudo certinho Tudo bonitinho Eu mostro pra vocês, tá bom? Por enquanto eu vou Conseguindo a viagem aí Tá bom? Deixa eu abaixar aqui Tá bom? Verro aí Tá bom? O cara falando palavrão aí O peixinho Tá bom? Tá bom, galera Daí de Jair Quero agradecer a todos os inscritos Aí os novos inscritos Só chegando no canal Deixa de dar o joinha Ativa o sininho aí Tô tentando postar vídeo todos os dias Se você tem uma dúvida Do trabalho do Fontane Escreve aí nos comentários A dúvida que você tem Se você quer um salve Deixa o nome aí Que nós deixamos um salve aí pra vocês Tá bom? Vem ver com Deus Um abraço Tchau, tchau